Pessoal, lembrando que vamos se manter todos juntos, tá? A gente vai caminhando com calma, o João vai explicando as formações E prestem bastante atenção nas explicações que são bem interessantes aqui sobre essa formação E a gente vai se manter junto e a gente vai até a Pássia, que é o ponto alto do passeio E nós iremos fazer uma foto bem linda Pássia, que é o ponto alto do passeio Tinha um acesso sobre a rocha, então tem alguns locais que levava trilha, que levava lá em cima Então o pessoal caminhava, vocês vão ver que é comum bastante rabisco, nomes escritos na rocha Então o pessoal vem e colocava os nomes, a gente vai estar mostrando ali pra vocês Através disso, eu consigo mostrar pra vocês que o processo de erosão da rocha é muito lento Então a gente tem rabisco aí de 1950, 1940 Eu não sei onde é, mas o disco mais antigo é de 1920, 22 Então é o rabisco mais antigo que tem ali Então, e a gente sem menos e a gente consegue identificar Então o rabisco não tem um centímetro e a gente consegue identificar Então essa erosão é muito lenta, esse processo erosivo dela é muito lento Só que o que ocorre? O material, olha, carbonível é 340 milhões de anos Então o que eu comentei lá com vocês, de 340 a 290 Lago glacial, então eu comentei pra vocês, o mar raso Então aqui é o lago glacial, o mar raso recebendo muito sedimentação de material de origem glacial Então tinha uma geleira próxima Em Palmeira, aqui, antes de chegar no segundo pedágio, se vocês observarem, vai ter colônia Vixmachum Ali era o local onde tinha as estrias glaciais, as ranhuras assim na rocha, assim a força Quando deslocava, estava no avalanche, levava assim esse material, tinha as ranhuras Então já chamamos de estrias glaciais, esses materiais existem Então esse material depositou, existe um outro material, muito material acima disso Com a pressão dele que o cimento transformou em rocha E ele exposto, é cerca de 1,8 milhões de anos que ele está exposto aqui O processo tectônico que eu comentei com vocês, por volta de 130, 140, foi quando ocorreu lá O rapaz falou ontem lá, falou isso equivocado, mas ele falou sobre o arco de ponta grossa O arco de ponta grossa é a tendência, a pressão tectônica que ocorreu De o sul do Brasil, essa região, a partir ali da Baía de Guanabara, no estado do São Florenal Lá no litoral, essa força que teve, essa pressão, e aqui foi elevando Então foi elevando essa região lentamente, esse processo lento, ocorrendo de pressão Trabalho tectônico, e aqui elevando Então foi quando ocorreu a divisão da separação do planalto aqui no estado Então a gente tem região litorânea, primeiro planalto, que é a Serra do Mar Chego no planalto aqui na nossa região, terceiro planalto, planalto de Guarapapa Foi o que eu comentei já um pouco antes com vocês Então o nosso segundo planalto, tudo material de origem marinha, glacial Tudo uma rocha adenítica, que é sempre adenito Furnas, Vila Velha, Folhelho Ponta Grossa, então Folhelho Marraso E esse material de folhelho que é onde tem as pontinhas que eu comentei com vocês Alguns cortes de rodovia, onde passa a gente violinha-ferra bastante Alguns cortes de rodovia, o pessoal coleta os cortes, principalmente de lubrica, brachial E esses materiais Vocês vão ver bastante áreas cortadas das árvores E essas árvores o objetivo é eliminar elas Por que? Eu comentei com vocês um pouco sobre o campo Falei da queima controlada um pouco já Então eles fazem a queima para aquecer o sol e voltar à vegetação nativa Essas árvores foram introduzidas Então o sol vai eliminar, porque ela faz sombra Faz sombra e o campo não desenvolve na sombra Então é um dos motivos aí, então o campo não desenvolve na sombra Então por isso é aos poucos eliminar essa floresta, essas árvores aí Então vai cortar ela para desenvolver o campo nativo, o campo natural Então é um dos motivos deles eliminar os poucos Então para a gente fazer uma comparação com o que a gente estuda geralmente na escola Isso aqui se formou, nasceu mais ou menos na época de dinossauros Antes? Antes, antes de dinossauros Os dinossauros é, depois do carbonítero permiano, de 250 milhões para cá Então é o jurássico triássico O jurássico triássico Não, daí não vai ter aqui no terceiro planal do Paraná Aqui no Paraná mesmo, vai ter o terceiro planal do Paraná É a terra da esperança, terra da esperança para lá que você vai encontrar de Guarapuava Cruzeiros do sul Fazer essa analogia porque a gente estuda na escola parece algo tão distante E viveram dinossauros aqui próximo do global onde a gente vive hoje Guarapuava, não sei se você ouviu falar de preguiça gigante Preguiça gigante Então, fora a minha né A nossa Prudentópolis, que é no pé da serra A minha família tem uma propriedade Lá é próxima a essa propriedade Aí os caras falaram Ah, tem um lugar de pintura rupestre Com arte rupestre E eu fui procurar E daí eu falei Não, não é É uma toca de preguiça Tem umas tocas de preguiça gigante Então, o que viveu depois Aqui na região tem a questão do Odôzinho Tem uma propriedade em frente aqui que é uma RPPN Que é de lá do parque A RPPN reserva meia lua Tem uns buracos assim Que não se enxerga a ser uma funa assim O cara foi ver, os historiadores E falaram que era o nativo E o local por ser mais frio Há tempos atrás E eles habitavam no subterrâneo Então, eram umas casas Ele mostrou o exemplo de como era Uma cobertura assim Que o pessoal vivia lá embaixo Então, eles faziam esse buraco Porque era muito frio E era um modo de ficar um pouco mais quente Para eles, para viver Então, tem na RPPN reserva meia lua Uma propriedade particular É muito bonito lá também Mas a estrada Vamos lá, pessoal Vamos andando A gente vai poder chegar bem próximo Para vocês A lenda de Vila Velha Tá Vocês vão estar sabendo É, que são gigantes Se vocês olharem a colinha Então, eles têm como Esse aqui, o olho dele Na boca Mas se vocês olharem Onde é só o focinho Aqui, ó Forma um perfil de um rosto Que fica um leão mais parecido ainda É Que leão Que topia mesmo, né? A primeira pegou a boca É A gente tá dizendo que é Camila Ele não tá vendo hein A gente fica com uma vache. A coca caece lá que nós vemos, né? 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 A coca caece lá, né? A coca caece lá que nós vemos, né? A coca caece lá que nós vemos, né? A coca caece lá que nós vemos, né? É verdade, né? A coca caece lá que nós vemos, né? A coca...